Eu intermigo a cor na rua Eu intermigo a cor na rua Eu intermigo a cor na rua Mãe de Chame, Tô no Peiú, Mãe de Chame, Tô no Peiú, Mãe de Chame, Tô no Peiú. Mãe de Chame, Tô no Peiú, Mãe de Chame, Tô no Peiú. Mãe de Chame, Tô no Peiú, Mãe de Chame, Tô no Peiú, Mãe de Chame, Tô no Peiú. Mãe de Chame, Tô no Peiú. Mãe de Chame, Tô no Peiú.